Curtos que eu estou postando nos shorts, tá? Eu estou postando vídeos curtos, dando dicas de ferramenta, material que eu uso aqui, importante para você que está iniciando no martelinho de ouro. Fica atento então nesses vídeos curtos que eu estou passando para vocês, no máximo de um minuto, como esse aqui agora, tá? Dando dicas de soprador, cola quente, ferramenta. Então eu vou postar todos os dias aí dicas novas para vocês aí, tá bom? Fique atento aí, forte abraço e bom treinamento.